Fala galera, sou o Gustavo, sou o Trans número 6, mais um vídeo e hoje galera a gente tá aqui pra mais um vídeo aqui no canal de React de Caçadores de Lenda, tá galera? E hoje a gente vai tá reagindo aí, uma lenda top demais, uma lenda nova no canal do Renato Garcia, pra quem sabe eu já reajo aí, já vários vídeos, já reagi, né? Inclusive tem uma playlist aqui na descrição do vídeo de, do React, né, dos Caçadores de Lenda que eu faço do Renato Garcia, que é um quadro que eu gosto demais, sempre assisto e não perco nenhum deles. E eu venho aqui reagindo já faz um tempo aqui pra vocês aqui no canal, que é algo que eu gosto, sempre gravo as coisas que eu gosto, eu gravo tudo aqui no canal, tá? Então é algo que acho que eu sinto que vocês também vai gostar, né galera? Então tipo, assista até o final pra vocês tirarem a conclusão de vocês, assistirem, quiser dar tipo opiniões, tipo sugestão, né? Tipo, não adianta só criticar, mas dá a sugestão e a solução, né, pra que eu venha melhorando cada vez mais esses reacts aqui no canal aqui pra vocês, tá? E antes da gente iniciar aqui, quero lembrar pra vocês já se inscrever aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo que é muito importante. E também deixa seu like aí embaixo no vídeo que é muito importante o seu like, a gente que grava conteúdo aqui no YouTube. É primordial vocês deixarem o like porque é incentiva pra gente trazer mais vídeos cada vez mais aqui pra vocês aqui no canal, trazer com mais frequências, novidades, ter mais coisas novas aqui pra vocês. Então por isso que é importante o like sempre de vocês, que é um feedback bastante importante, além de incentivar cada vez mais a gente aqui no YouTube, tá? E também já me segue no Instagram, tá? Deixa aparecendo o Instagram aqui embaixo na tela, que é underline Gustavo Yt, segue lá que é muito importante pra você acompanhar, sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá galera? E hoje, galera, a gente vai estar reagindo aí a lenda, né? Uma lenda nova onde o Renato Garcia não ficou nessa casa de jeito nenhum e eles tiveram que sair dessa casa aí, tipo, meio que às pressas, né? Porque, tipo, não deu pra ficar dentro dessa casa realmente e a gente vai estar reagindo a essa lenda que é uma lenda nova aqui no canal do Renato Garcia, tá? Bora começar aqui então. Então, galera, como vocês já estão vendo aí na tela, né? Não tive coragem de ficar nessa casa, Caçadores de Lenda. Vídeo, ó, com mais de 1 milhão e 900 mil visualizações, com mais de 344 mil likes e com mais de 14 mil comentários, tá? Galera, gostou bastante demais mesmo e a gente vai estar reagindo a essa lenda aí do início ao fim pra ver o que que deu nela. Inclusive, vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui do vídeo, tá galera? Bora dar o play. Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, juntamente com a minha equipe Caçadores de Lendas. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai visitar uma lenda... ...lenda totalmente desconhecida e perigosa, tá ligado? Por quê? Quando a gente não conhece o lugar, ele se torna mais perigoso ainda. É o seguinte, eu vou contar a história de como eu achei esse lugar e de como eu vim parar aqui no meio do nada. Porque tava travando, tava dando uma travada um pouco na internet, vamos ver se vai gravar ou não. Eu estava à procura de uma lenda nova para o canal, onde alguns inscritos me mandaram a localização. E assim eu comecei, eu peguei essa estrada de terra, obviamente eu não posso passar a localização. Pode ver aqui, ó, no chão, ó, você tá de terra, né, aqui ó, a estradinha. Dá pra ver aqui, galera, que não estamos no meio do nada, mano, a gente rodou muito, mas a gente tá muito longe de casa para achar esse lugar. E eu tava procurando de dia, quando eu comecei, eu não tava encontrando a casa que eu queria, tá ligado? Começou a perguntar. Comecei a perguntar pro pessoal aqui do sítio, o pessoal das fazendas, meu, onde que tem uma casa abandonada, que o pessoal fala que assombrada. E o pessoal falou, mano, ali, 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 e esse ponto é exatamente aqui onde a gente tá. Logo aqui embaixo, uns 300 metros aqui pra baixo, tem uma casa abandonada, ou seja, não é a casa que eu tava procurando. Mas não achou do nada, cara. Essa casa foi meio que o destino, tá ligado? Diminuiu em um pouco a resolução pra mostrar. E aí, mano, eu lembro que quando eu parei o carro aqui na frente da casa, tava um cara de trator passando, meio que, sei lá, um bagulho de enroladeira, macetando a estradinha, tava arrumando a estradinha. Fora o compressor. Aí eu perguntei, mano, é, mano, você conhece a casa, ela é assombrada, eu tô, eu gravo vídeo pra internet, ele falou, meu, essa casa aí, ninguém tem coragem de entrar nela. Aconteceu uma parada aí muito foda que ninguém tem coragem. Falei, mano, o que aconteceu? Mano, ele não olhou mais na minha cara, tipo, tipo assim, tava conversando com você, eu pergunto, mano, mas o que aconteceu? Me fala, me fala, eu perguntei pra ele. Ele virou, gatou a primeira marcha e vazou. Então não tem lenda. Deixou o Fonsozinho. Não, não, ele não quis falar pra mim. A gente nem sabe, então, o que vai ter lá dentro? Não, mano, a gente tá entrando numa lenda totalmente descuidado. Todo mundo aqui da região tem medo desse lugar, fala que esse lugar é super assombrado. E quando eu pergunto o que aconteceu nessa casa antigamente, o pessoal tem medo. Eu lembro que uma pessoa lá dos primeiros sites falou que vem pessoas de noite fazer... É... Não, mano, eles vêm fazer tipo uma espécie de... Oração. É, oração e proteção da casa. Oração? É. Sabe pelas almas passadas com o vizinho? Toda noite tem. Toda noite? Aham. Sabe pelas almas passadas com o vizinho? Não sei, mano, não vou saber mesmo. Então eu vim com uma equipe bem forte, mano, um dos caçadores de lendas mais experientes que tem. Tô contando aí com a ajuda do Thiagão. Lenda desconhecida, mas é lenda nova. Lenda nova. Eu gosto de lenda nova. Eu gosto de lenda nova, dá um pouco mais de medo, eu não sei nem onde é entrada, nem onde é saída, mas é uma coisa nova. O canal e a gente, mano. É, agradecer também ao Renan, mano, que o Renan veio com a Mercedes dele bomba, tá ligado? É bomba, velho. E veio dar o apoio, porque, mano, eu trouxe um arsenal gigante. E o que aconteceu aqui, mano, a gente tá preparado. Dizendo a lenda nova, tá com medo. Que Deus nos proteja como sempre. Ó, e tipo assim, mano, eu vou falar, eu já vi, a gente já viu diversas casas abandonadas, assombradas, mas eu nunca vi uma casa que o pessoal aqui da região tem tanto medo, mano. Geralmente o pessoal gosta de falar, né? É, geralmente. Aconteceu isso, isso, isso. Mas é essa, mano, o mal cara tava com muito medo de falar pra mim, mano. Caramba. Deve ser algo muito particular. Mas ele não sabe o tanto do que aconteceu, tá ligado? A história. Mas ele tava passando um negócio aqui no chão, e você perguntou pra ele, ele falou uma... Não, ele sabia, ele sabia. Ele te olhou com um cara estranho, tipo... Mano, o que esse cara tá falando comigo? Coisa estranha aí, Paz ou... É, tá ligado? Tá com medo. Não sei, não sei, mano. Então é isso, mano. Se acontecer alguma coisa, eu tenho aqui, ó, o Mercedão AMG. Tanque de guerra. É. E, mano, sem mais enrolação, lenda... Eu falei que, ó, dezembro... Vai ter lenda nova, hein? E 2021 vai ter muita lenda nova no canal pra vocês. Então, mano, se preparem. Lembrando, mano, já vai deixando um like aqui. Eu nunca peço like no traçador. Verdade. Nunca peço, então, mano, eu quero recorde de like, que aí, mano, vai ter muita lenda no canal. Olha aí pra vocês, ó. Deu errado. Deu errado. Então, ó. Calma, ó. Opa, cê. O que eu vou fazer agora? Não é, irmão, parece que não. Olha aqui, ó. Aí, mano. Deixa o like, mano. Partiu a mais um caçador de lendas nessa lenda desconhecida. Lenda nova é lenda top, né, galera, então? É, tem essa porteira aqui. Obrigado, Leo. Já tem os negócios aqui no chão. Mano, eu já tô vendo umas luzes lá embaixo, entendeu? Eu já passei as boletas. Será? Tiagão? Será que é uma grande? Assim, quando é lugar novo, dá um ruim. Vamos pro aqui mais de boa, mano. A gente não conhece o lugar, mano. Eu nunca vim aqui, ideia mesmo. Fica esperto aí com o chão, galera. Dá. Aí que acha uma cobra, um escorpião, aí, um jacaré, um... Vai pro chão, hein. Um rinoceronte, sei lá, né. Tiagão, mano, se cê quiser ir sozinho, sem problema, irmão. Mas, mano, compensa nós ir juntos, ideia mesmo. Vai pro mim, né? Não conhece o lugar. A gente sabe se alguém mora aí. Eu só olhei de dia, eu só olhei ela por fora. Eu só olhei ela longe, mano. Dei mesmo... Olha, mano, acho que alguém mora lá, velho. Alguém mora lá, certeza. Tá com luz. Sim, meu irmão. Ó, de casa. Ô, tem... Tá pita muito de mosquito. É, acho que alguém mora lá, mano. Não, mano, vai chegar na casa dos outros moram? Mano, tem energia a casa. Mano, que sinistro. Mas o pessoal falou que é abandonado, mano. Alguém mora lá, mano. Ô, de casa. Tem luz lá. Desde longe dá pra ver essa luz já, né? Eu tô com medo, gente? O povo do Cid tem arma. Tipo, aquele pontinho amarelo lá atrás, não. Olha lá a luz, viado. Tá tudo ligado, velho. É, eu acho que tem energia também, mano. Ô, tem gente que mora aí, viado. Sem minha casa mesmo. Olha lá, olha lá a energia elétrica chegando ali. O fio, o fio. Tem alguém aí? Ô, de casa. Mãe, foi o que é abandonado, assombrado, mano. Vixe, quase caiu o Léo aí. De boa, Léo. De boa, trouxe o pai. Achei que tava caindo num buraco já ali. Olha aqui, tem encarnação, mano. Tem mesmo? Ah, não, tem gente que mora aqui, viado. Ô, de casa. Pera aí, cuida da frente aí. Eu vou dar a volta pela casa. Pera aí, pera aí. Ô, às vezes a gente tá deixando outros pessoas com medo. Tem alguém aí? Ô, não, ele tá na parte. Ele tá gravando. Olha lá, é banheiro aqui no bagulho ali, ó. Essa janelinha pequenininha. Ai, Thiago, você tá num lugar que mora a gente. Pô, é vela? É uma vela aqui, mano. Mas porque às vezes tá assim, cortou a luz, sei lá. Mas tem um fio da energia ali, ó, chegando aqui na casa. Ô, de casa. Tem que quebrar a janela. Renata, tem uma porta aqui na frente aqui, ó. Tem uma porta aí? Aham. Tem uma varanda aqui, ó. Aqui é uma varanda, mano. Mas tá abandonada, não é possível, tá cheio de mato. Tá abandonada, mano. Deixa eu ver em volta da casa. Oi, caralho. Barulho. Escutou isso aqui? Eu escutei, mano. Vem aqui, ó. Não, foi aqui, ó. Ô, de casa. Mano, que casa sinistra, mano. A vela é bem na janela? É, eu tô bem... Tô toda... Tô até arrepiado desse... Tô arrepiadaço, velho. Calma aí, deixa eu pegar a frente. Calma aí, velho. Só cuida aí. Vem, Leozinho. É vela, ó. É luz? É luz ou é vela? É vela lá, ó. Não sei, bem no banheiro. É banheiros aí que eu sei. É vela estranha, né, galera? Não tô achando. Três velas na janela, aparentemente, parece. Mano, aqui é um galinheiro, não é? Ó o bagulho embaixo da casa aqui, ó. Ó o louco, velho, dá o sótano da casa, dá pra ver tudo. Sinistro, né, galera? Tá porra, mano. É tipo o sualho da casa, né? É três velas. Três velas, ó. Um, dois, dois. Ó, até o Thiago falou três velas, ó. Caralho. Mano, tem uma trilha aqui. Nossa, outra casa lá embaixo. Outra casa mesmo. Olha ali, mano. Então mora bastante gente aqui. Olha outra vela ali, ó. Eita, Renato do céu. Caralho, mano. Alô, tem alguém em casa? Tem alguém aí em casa? Mano, eu tô morrendo de medo, não sei se vocês. Tem outra casa lá embaixo. Mano, eu vou entrar lá dentro, mano. Espera aí, espera aí, vamos entrar junto. Vamos entrar junto. Oi de casa. Caramba. É aqui que entra? Mano, se tivesse alguém morando aqui, não ia ter esse matagal aqui na frente? Não, não tem ninguém. Eu pego a frente, hein, mano. Não precisa se arriscando assim, não. Mano, tem um fogão velho. Espera aí. Olha o que de início. Ó, tem água encanada aqui, ó. Tem um cano, tá ligado? Vai, 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 vai. Vai, tia. Mano, se alguém abrir essa porta, eu juro. Tem alguém em casa? A porta tá fechada. É tudo estranho, né, galera? Muito estranho. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Aham. Ô, eu tô com medo, mano. Eu tava meio que preso aqui, tá ligado? Tá mesmo. Tá vendo, mano? Vamos correr. É, velho. Mano, é uma velha aqui, eu acho. Uma velha? Mano, uma velha. Nossa, uma velha? Uma velha, olha as ideias do meu. Uma velha abre a porta. Uma velha? Uma velha, mano. Uma velha. Mano, tá fechada a porta. Tá, mano. A porta abriu sozinha. Peraí, fica aí, fica aí. Fica aí. Olha o tanto de vela ali dentro. Tem alguém aí? Tomara que não, né? Mano, aqui dentro é muito quente. Só bota o braço pra você ver. Só o braço. Nossa. Que louco, velho. É muito quente, mano. Também o tanto de vela que tem ali dentro, imagine. Pegar fogo lá na casa. Alguém mora aqui? Mano, é cheio de vela, mano. Estranho, né? Um monte de vela. Vela, casa de madeira, bagulho, já queima tudo. É, pegar fogo. Caralho, que sinistro, mano. Tô me sentindo muito mal aqui, mano. Olha o jeito dessa vela aqui. O Renato falou que tá passando um pouco mal. Olha, para mexer essas coisas aí. Viado, seu, que bafo quente aqui dentro mesmo. Muito quente, mano. Mano, tá todo mundo aqui, ó, recuado. Né mesmo? Mano, tô sentindo muito mal, velho. Alas três velas, banheira, uma vela em cada canto. Mentira, mano. Olha aqui. Peraí, segura. Calma aí. Muito sinistro. Mano, é abandonado. O banheiro nem funciona. Será que é abandonado? Você é louco? Será que isso aqui não é as orações que o pessoal falou? Oi, você viu? Pai, pai. Tem um negócio ali, mano. Tá louco? Não, grito. Não, grito. Ali, ó. Do lado direito. Do lado direito ali, ó. Nessa porta aqui. O que você viu? Mano, eu vi um negócio voando. Voando. Peraí. É o morcebo. O grito do Léo que dá. Porra, viado. Mano, você tinha uma briscada nervosa. Até deu uma, mesmo. Mano, ó. Olha o tanto de verão, ó. O que que foi? Tô falando, mano. Tá estranho aqui. Ô, eu tô com medo. O Léo só grita. Ah, não, mano. Quem tá aí? Quem tá aí? Ai, caralho. Viado do céu. Viado do céu. Eu não tô querendo ficar aqui mais, não. Não, não. Que zoeira. Tô lá agarrando. Vamos embora, mano. Nem tem nada aqui. Nem tem nada aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu senti alguém pegou meu braço. Eu fui entrar naquela bagulha lá e o bagulho pegou meu braço. Mais alguma coisa, ó, Renato. Caralho, viado. Foi o Thiago. Sai daqui, sai daqui. Olha que vela estranha naquele ambiente ali, galera. Um círculo com uma vela no meio. Olha aí, ó. Que esquisito. Meu Deus do céu. Vamos lá. Não, vou querer entrar de novo aqui dentro dessa porra aqui. Eu vou embora. Renato. Sai, Frank. Sai da casa. Vai, sai todo mundo. Sentiu alguma coisa ali, né? Sentiu assim. Ô, que abafado tá aí, mano. Vambora, vambora. Nossa, esquisito, né, galera? Por exemplo, parece um... Se cair, vocês verem quando a gente tá aí dentro e pegar fogo, a gente morre. Viado, eu saio carregado de lá, mano. Como é que tá tão abafado ali dentro, mano? Ô, ô, ô. Deve ter uma energia bem negativa dentro dessa casa. Viu o Renato falando que saiu bem carregado? Imagina todos, todos entram na casa. Tipo um... E eles vão levar isso pra casa. Isso que é ruim. Também. Eu acho que deve ser a proteção, mano. Eu acho que é a proteção da casa, tá ligado? Ela falou assim, eu lembro que a mulher falou um bagulho pra mim. Então, mas a mulher falou... A mulher falou... A mulher falou um bagulho pra mim, mano. Que tipo, toda noite tem proteção na casa, mano. Sem ver lá dentro, só o microfone. É mesmo, você falou isso, né? É, mas a mulher falou que toda noite tem uma proteção na casa, mano. Eu nunca senti um bagulho assim. Nossa, esquisito, hein, galera? Que esquisito da beira. Mano, eu não consegui ficar lá dentro, mano. Você sentiu o que eu senti? Mas por que só nós sentimos os meninos, não, mano? Eu entrei na casa, assim, eu entrei naquele cômodo, viado. Parece que um bagulho... Não, eu já senti logo na cozinha, mano. Só senti na cozinha, que tinha aquele monte de velho no chão. Fui ver pra ver se... Só o Renan e o Renan. Sabe que, tipo, a oração que tá ali não é tão forte, só que o pouco que tem já ajuda. Mas daí o bagulho atravessa a oração e atinge nós, mano? Mas você sabe que isso é realmente uma proteção? É, ele sabe que isso aí é uma... Ó, mano, tô todo arrepiado, só te falar. Olha aqui, mano. Mano, ó, pega o GoPro aqui. Não, tá, tá. Aqui, ó, ó. Tá nítido. Tenta pegar mesmo. Mano, olha isso, mano. Ele tá arrepiado. Não, tá dando pra ver, mano. Na moral. Mas quem faz essa proteção? Mano... Pessoa daqui, os moradores? É, eu lembro que eu falei com a mulher. Ela era bem idosa, tá ligado? Aham. Então, mas você tem uma proteção... Ela falou assim, ah, é... O pessoal toda noite faz uma proteção na casa. E eu acho que esses bagulho é as velas. Deve ter uma oração, tá ligado? E... Só que, mano, o bagulho é tão forte que passa... Tá, mas é uma oração pra guardar o quê? Não há, mano. Se não tivesse... Ó, se nós entrarmos sem a proteção ali, mano, o bagulho é sinistro, mano. Porque eu senti cada pontada, mano. Você é louco, mano. Você senti cada pontada. É esquisito, né, cara? Nunca vi um troço desse. Eu senti logo na cozinha, senti no outro quarto. Eu senti os três pontadas, mano. Nós estamos protegendo o quê? Tipo... Será que alguém muito querido que morava aí, mano? Então, nós não sabemos. Alguém muito poderoso, tipo, magia. Mas e as ela? Deixa assim mesmo? É melhor eu não mexer na casa, né? Não, não, não. Deixa do jeito que tá, né? Tipo... Nem mexe, nem encosta na vela. Se não acontece... Não aconteceu com o Gui lá. Galera, mano, tipo, eu te sinto muito, mano. A gente... Não conseguiu ficar na casa, né? Não conseguiu, mano. Não dá pra ficar na casa. É tão quente. É, é esquisito, né, mano? É... Ó, eu tô suando. Mano, eu tô suando, tá ligado, mano? É muito quente, te abafado. Você não consegue respirar. E eu senti... Uma lenda nova, mano. É a lenda nova e... Mas é uma história que a gente não conhece, mano. Então, a gente não conhece. Nada. Eu só senti um bagulho ruim, mano. Bafado. Mas podia vir... Vão vir de dia. De dia. Vão vir de dia, ver se a gente acha alguma coisa. Pode ser. Melhor. Melhor, mano, galera. Melhor, mano. Vamos embora, então, mano. Bora, vamos. Com casa de madeira, com um monte de vela. Parece isso aí na máquina. Mano, eu não consegui ficar mais de 5 minutos dentro da lenda, mano. Nunca vi isso. Só que lá tem um bagulho muito mais poderoso do que a gente, tá ligado? É, você já tem um monte de vela, algo normal. Algo já não é, né? Já é um troço que tá meio esquisito demais, isso já é um monte de vela. Quando até canta e ainda aquele outro ambiente lá com um monte de vela em círculo, mano. Eu falei assim, vamos entrar de novo. Na hora que eu entrei de novo, aquele como tinha umas velas no chão, um bagulho pegou meu braço e... Olha, mano. Que bom que dentro daquele quarto tinha 5 velas. É, é. Um círculo, mano. Olha o Tiago falou. Sei lá, mano. Olha, tipo um círculo, com uma vela no meio ainda. Olha lá, não sei se você consegue ver. É um negócio esquisito. Olha lá, mano. Não sei se você consegue ver a casa também, não. Esquisito demais. Dá pra ver os bogus daqui, mano. É, galera. Mano, sinto muito, mas ele tá vazando, mano. Quem sabe amanhã... Vamos ver, amanhã... Amanhã tá combinado com vocês. O pessoal falou que, pelo menos a informação que você tem da lenda é que quando... À noite, o pessoal protege, né? Aham. E de dia, daí... Aham, de dia acho que não deve ter nada. Então, mano... Tem que ter a vela derretida lá dentro, né? É. Tipo de outras proteções, talvez. Então, mano, de dia a gente volta aqui. Então, mano, vamos embora, ó. Pra ver o caminho, ninguém passa pra cá, mano. É bem foda, tá ligado? Tem outra casa embaixo também, né? É, vamos embora. A casa de madeira já é bem longe. Quem vai vir na caminhonete comigo, mano? Não tem nem trilha, não tem nada. É, nem eu sozinho também. Mato fechado. Vai rolar comigo, hein? É. Você volta comigo? Tu joga as coisinhas dentro da caminhonete. Vamos comigo dentro do carro, Léo? Bora. Então é isso, Renan. Vai ir na Mercedes com o Léo e eu vou aqui com o Thiago. Bora, mano. Então é isso, galera. Cara, mano, não posso ficar muito tempo na lenda. Muito sim, muito ruim mesmo. Isso é louco, mano. Amanhã de dia nós volta. Vamos embora. Vocês viram, então, ali na lenda, né, galera? Tipo, eles entraram até na casa de madeira ali, tipo, primeiro acharam que era luz, que tinha alguém morando. Depois viram que não era, era vela. Entraram na casa, viram aquele monte de vela, tipo, até eu mesmo nunca nem vi um monte de vela dentro de um local, assim, tipo, você vê lá, tipo, umas velinhas e tal, né? Mas, igual ver nas outras lendas, aquele espaço ali, né? Mas um monte de vela em todos os cômodos, em cada canto, uma vela e ainda naquele ambiente onde o Renan queria entrar lá, cinco velas no chão, acho que era cinco velas, tipo, em formato de círculo e uma vela no meio, tipo, algo estranho demais, galera. Demais mesmo. Eu nunca vi um negócio desse, assim, ou parecido aqui nos reacts que eu faço aqui pra vocês aqui no canal, né? Então, tipo, comentem aí embaixo o que vocês acham que pode ser aquilo, né? Se é alguma coisa pra tirar, alguma coisa que tem dentro daquela casa de madeira. Comentem aí, vamos interagindo nos comentários aí, quero ouvir a opinião de vocês. E, óbvio, né? Tipo, não dá nem pra ficar ali dentro, igual eles sentiram várias vezes pinicando, assim, sentindo algumas coisas nos braços, como se tivesse alguém pegando. Então, tipo, não tinha nem condição de continuar naquela lenda ali, naquela casa de madeira, tá? E, antes da gente terminar aqui, já quero pedir pra vocês já deixar o seu like aí embaixo no vídeo, que é muito importante o seu like, tá, galera? Então, deixa o seu like aí embaixo, ó, seu like, ó, seu joinha aí no vídeo. Também já se inscreve aqui embaixo no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho de notificação, pra você não perder mais um vídeo novo, aqui no canal sai vídeo novo todos os dias. Segundo e sexta, sai dois vídeos por dia, meio-dia e às 19 horas, quando eu não atraso, obviamente, tá? Mas sempre é esses horários que é pra sair um vídeo novo aqui no canal. Então, não perca se inscrevendo e ativando o sininho, porque eu garanto que vocês vão receber a notificação e sempre vão ficar por dentro de tudo, porque ano que vem tem novidades aqui pro canal, tá, galera? Tipo assim, tem muitas pessoas que acham que não sabem ainda, né? Mas vai ter novidades que vocês nem imaginam. Tipo, é algo que é vídeos que eu nunca nem trouxe aqui mesmo pro canal. Vai ser vídeos totalmente top, diferente, garanto que vocês vão gostar. E também me segue no Instagram, tá? Deixar aparecendo o meu Instagram aqui embaixo na tela. Que é underline Gustavo Y1D. Segue lá, que é muito importante. Pra você acompanhar, sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá, galera? Lá no meu Instagram, vai ter novidades pro ano que vem lá no meu Instagram. E lá no Instagram só vai ficar sabendo quem me segue. Então já não perca seu tempo já me seguindo lá nesse momento, pra você ficar sabendo na hora que sair a novidade. Você já vai saber no mesmo momento lá, quando teve a novidade no meu canal, tá? Então é isso, falou, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Carta